Música Quem mexe com o maribono tem um ferro no rabo Quem mexe com o maribono leva um ferro no rabo Quem mexe com o maribono leva um ferro no rabo Quem mexe com o maribono leva um ferro no rabo Quem mexe com o maribono leva um ferro no rabo Que mexe com o mar e bono, é bom, ferro no rabo Que mexe com o mar e bono, é bom, ferro no rabo Numa tarde de domingo, saí para a mata fechada Com meus leões de domingo Caminhava sossegado Quando avistaram uma colmeia Que abelhas os sufrirão Tiraram o mel e eles sufriram As pernas da mori para tirar o mel As abelhas se assanharam no lar onde encontra a gente Percurando a ponta da casa Da igreja, meus amigos Eu fiz essa canção Que mexe com o mar e bono Ferro no rabo que mexe com o mar e bono Ferro no rabo Que mexe com o mar e bono Tem um ferro no rabo Não, ferro no rabo Que mexe com o mar e bono Tem um ferro no rabo Que mexe com o mar e bono Tem um ferro no rabo Que mexe com o mar e bono Tem um ferro no rabo Caralho Quem mexe com o mar e bono Ganhando ferro no rabo Que mexe com o mar e bono Ferro no rabo Paramos nos hospitais, a enfermeira engraçada, chamou médico sorrindo cada vez mais, ela cantou assim, quem mexe com maribundo ganha um pé no ar, quem mexe com maribundo ganha um pé no ar, quem quer isso que eu vejo a ser garigona, e elas dorindo, soindo, mas que morriam de sorrir, puta que pariu nessa égua, puta que merda, quem mexe com maribundo ganha um ferrão no ar, meu mano, vai lá Jesus,